Eu vou pro baile do Elipala, tem homem pra pegar Ah tá, ah tá, mamei, tu dormiu minha mão donona hora garrar Ah tá, ah tá, mamei, tu dormiu minha mão donona hora garrar Ah tá, ah tá, mamei, tu dormiu minha mão donona hora garrar Ah tá, ah tá, mamei, tu dormiu minha mão donona hora garrar Eita novinha, tu tá estressada, falando na gira que tira ação Eita novinha, tu tá estressada, falando na gira que tira ação Vou culpar que o resumo é esse, pirocada no bucetão Vou culpar que o resumo é esse, pirocada no bucetão Mãe, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Ah tá, ah tá Mãe, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Ah tá, ah tá Mãe, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Eu sou o DJ Max, mané Faz sol pra bandida e pra piranha dança Esse DJ é foda É conhecido como uma rei É o DJ Alex, tá ligado? PNH, tá ligado? Eu vou pro baile do Elipala, tem homem pra pegar Ah tá, ah tá Mãe, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Ah tá, ah tá Ô male, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Ah tá, ah tá Mãe, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Ah tá, ah tá É homem, tu dormiu minha mão dando na hora garrar Eita novinha, tu tá estressada falando na gira que tira ação Eita novinha, tu tá estressada falando na gira que tira ação Vou com o papo, o resumo é esse, pirocada no bucetão Vou com o papo, o resumo é esse, pirocada no bucetão Mãe, tu dormiu minha mão dono na hora gira, mata, mata Mãe, tu dormiu minha mão dono na hora gira, mata, mata Mãe, tu dormiu minha mão dono na hora gira Esse é o DJ do Max, mano, faz só pra bandida e pra piranha dança Esse DJ é foda, é conhecido como uma rede É o DJ Alex, tá ligado? PNH, tá ligado? Mas esse é o hit dos Mandela, sucesso com a mulher Eita? PNH, tá ligado? Foda? PNH, tá ligado? PNH, tá ligado? Obrigado.